E por fim, Sr. Presidente, registramos as duas primeiras sessões do novo projeto de comunicação interna, 30 minutos, respectivamente os projetos de recolha e reutilização de copos de plástico e de recolha de resíduos alimentares, neste ano em que o Dia da Terra foi dedicado ao tema Planeta versus Plásticos, e apelando à responsabilidade de todos de salvaguardar o ambiente e o nosso futuro, através do compromisso de acabar com os plásticos para bem da nossa saúde. Mas relembramos ao Executivo, Sr. Presidente, a recomendação do Livre, aprovada aqui por unanimidade, faz um ano, através da qual a AML pediu a elaboração e implementação de um plano de ação específico e estruturante para a redução do plástico na cidade de Lisboa. Apesar de nada sabermos sobre este plano, seria muito importante para a cidade e para o nosso futuro que o Executivo pusesse em prática esta recomendação do Livre. Legenda Adriana Zanotto